Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso A Liga, o campeonato brasileiro, né, de futsal, depois eu fui da Pó de Iguaçu, Tantastroso, Ponte Reforçado, Cachoeira do Sol E fui, digamos, fui despedida futsal aqui na região onde eu treino aqui da Péu, de Boa Vista, por cinco anos Tive uma rápida passagem com o Teu Larso, mas quase não consegui jogar Tive três fatores de perna no último ano onde eu joguei e achei melhor em ter uma carreira deles Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso E já chorei de mais Hoje me sinto mais forte, mas feliz em sábio sem Conseguimos conquistar o título pelo Sérgio 11 da Ouro e dos individuais Ou nada sem E na verdade o seu latoral é uma independência agora, que são as cidades doadas Doadas com as pessoas, os bens dos outros, mas de crias em de maio, desde que era uma situação Com menos de dois anos de idade pra dizer mais, e que me cheguei desde maio, com o cenário da mesma hora. É preciso pares pra poder sorrir, é preciso achar... Eu sou formado em São Paulo, já fazem quatro anos pela Uniswi, onde eu... Quando eu fui jogar futebol, sempre procurei daí fazer o estudo, né? Vários filhos da minha época estavam bons, atletas, né? Que já tive pressa em barco de sorrir, e que já chorei demais. E aí eu fui estudando o tempo do possível, intercalando com os treinamentos e... Fazem quatro coisas, foi formei em Educação Física. Eu sou um cara muito determinado, muito disciplinado, até quando não tinha... Treino em dois turnos, ele treinava, pedia pra gente o que tinha que treinar. Por isso, alcançou seus objetivos. Venceu na vida, foi goleador de vários estaduais aí. Fazia gol esse bico aí, hein, Marcos? E... sem falar do caráter da pessoa, da humildade dele. Um cara espetacular, vencedor. Um grande abraço aí, Marquinhos. Fiquem com Deus. Mais um, mais um, mais um, mais um... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Marquinhos, Marquinhos, grita ao torcedor. Ele prepara-se pra cobrar essa fase, concentração, partiu Marquinhos, bateu pro gol. GOOOOOOOL! 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 Rafa deu pro Marquinhos, deu certo, chutou, bateu, gol! GOOOOOOOL! 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 Nosquem de para o covering pelo Vitor Lanz, Vitor Marquinhos, para Marquinhos, enchiu o pé. Para fora. Gool. GOOOOOOOL! Chegando o Caipirinha, a bola com o Marquinhos, recolheu o Marquinhos, pode arriscar o chute Marquinhos para cobrança, partiu para a bola, bateu para o gol, gol E no Caipirinha, né, para ver quem é que vai ganhar o troféu Atenção, chegando o Caipirinha, chute, a bola vai entrando, a bola vai entrando, vai vir, a bola, a bola, a bola, a bola, o Caipirinha, gol Gol Caipirinha que sai na frente, empurrado pela torcida, Marquinhos abre o placar Chocada de Melinho no segundo gol do time da casa, mas é Marquinhos quem faz, 2 a 0 Caipirinha livre de novo Marquinhos, agora ele faz 5 a 0